Item 14, processo 48.553.43.2389. Recurso administrativo interposto pela Amazonas de distribuição de energia SA, em face do AI-1010 de 2003, lavrado pela SFF, em decorrência do descumprimento do inciso 7º da cláusula 5ª do contrato de concessão nº 20 de 2001, Anel. Diretor relator, doutor José Júlio Rosa, informo que há pedido de sustentação. Em agosto de 2013, a SFF fiscalizou a Amazonas distribuidora de energia, com o objetivo de analisar a adimplência da concessionária com relação ao recolhimento do encargo do setor elétrico. Na ocasião, a SFF constatou que a Amazonas não havia recolhido o valor de pouco mais de 105 milhões, conforme discriminado a seguir. Então, era para essas cinco geradoras que ela não tinha feito o pagamento da energia contratada de forma regulada ou livre. Então, que daria um total de 105 milhões. A Amazonas foi, então, notificada pelo termo de notificação 078, em agosto de 2013, que acompanha o relatório de fiscalização nº 82. Ao analisar a manifestação da concessionária, a SFF decidiu lavrar, em 16 de outubro de 2013, o alto de infração R$ 1.010, por meio da qual aplicou a mudo o valor de pouco mais de R$ 2.400.000. E, contra a referida decisão, a Amazonas interpôs recursos administrativos sustentando, preliminarmente, a nulidade do AI em face. Primeiro, da ausência de motivação para definição dos percentuais aplicados na dosimetria. E, segundo, o período de faturamento utilizado em desacordo com a resolução nº 63. E, no mérito, a concessionária alega que, em síntese, que o débito de suprimento de energia se refere a contratos bilaterais celebrados como produtores independentes de energia e que, portanto, não há qualquer inadimplência com relação ao pagamento e ou recolhimento dos encargos setoriais que foi objeto de enquadramento da penalidade. Exercendo o juízo de consideração, a SFF manteve a penalidade aplicada e remeteu os autos para análise de julgamento da diretoria. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a PGE lavrou o parecer 094,14, mediante o qual opinou pelo conhecimento do recurso por tempestivo e, no mérito, pelo não acolhimento das razões apresentadas pela Amazonas, mantendo a aplicação da penalidade e multa com o fulcro no artigo 6º, em sigo 18 da resolução 63. É o voto. A sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Vilar, do Lois Moreira, representante da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Senhores diretores, senhor procurador-geral, doutor Ricardo Maldão, senhor secretário-geral, senhores, como muito bem dito pelo doutor, pelo diretor relator, doutor Jurel, Jurosa, a questão posta em análise refere-se à ausência, à fiscalização da SFF por ausência de pagamento a contratos bilaterais feitos entre a concessionária, a Amazonas Distribuidora de Energia e os produtores independentes. Contratos esses para suprimento de energia. Nesse tocante, a SFF entendeu que, posteriormente a uma fiscalização, chegou-se a um valor de mais, um pouco mais de 2 milhões de reais, por ausência de quitação de encargos setoriais e isto geraria um descumprimento do inciso sétimo da cláusula quinta do contrato de concessão 20 de 2001. Conforme tudo o que consta no recurso administrativo, essa punição não pode subsistir. No primeiro momento, por quê? Do que consta da fundamentação da SFF no alto de infração, não é possível chegar a qual parâmetro foi utilizado para a aplicação dos percentuais para fins de penalidade. Num segundo momento, só constatando os autos, é possível verificar que o artigo 4º da Resolução 63 de 2004 também não foi observado. Lá no artigo 4º consta que para o cálculo da multa deve-se considerar os 12 meses anteriores à lavatura do AI. Se verificando, consta que o alto de infração foi lavrado em outubro de 2013 e o período utilizado para a base foi setembro de 2012 a agosto de 2013. Por essas preliminares, o alto de infração já poderia ser considerado nulo. Porém, no mérito, é importante destacar o seguinte. Primeiro, não há qualquer inadimplência quanto a encargos setoriais pela Amazonas Distribuidor. A questão é puramente referente a contratos bilaterais, pagos ou não pagos, de suprimento de energia. Assim, não há qualquer legislação que autorize a ANEL, por meio da sua, da SFF, a fiscalizar, e mais, punir a concessionária em valores estratosféricos. O que a Resolução 538 de 2013 da ANEL autoriza é apenas e tão somente a SAF a inscrever a concessionária nos cadastros de inadimplente. É importante destacar aqui ainda que os produtores independentes, eles têm, e reforçando toda essa tese trazida tanto no recurso como aqui na tribuna, os produtores independentes de energia, eles já têm ingressado, são mais de 20 ações na Justiça, discutindo exclusivamente a falta de pagamento dos contratos bilaterais. Ou seja, nessas ações, a ANEL sequer é citada nos autos, sequer é incluída como parte nessas ações, o que reforça a ideia de que a ANEL não poderia fiscalizar. Por fim, compre trazer aqui ao conhecimento da diretoria um parecer da Procuradoria da ANEL emitida no processo 16998-20 de 2013, em trâmite na 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, bem como um voto do diretor Dr. Romeu no processo 48500-0021-96 de 2013, em que neste voto o que se admite é a ANEL intervir apenas como mera mediadora da questão contratação bilateral entre as empresas e no parecer da ANEL vai no mesmo caminho. Por essas simples razões, excelentes, e tudo o que consta nos autos, a gente pede o conhecimento e provimento do recurso para anular o auto de infração. Obrigado. 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 Procuradoria. Trato-se aqui de recurso da Amazonas Energia em face do auto de infração 1010-2013, que diz respeito a inadimplemento da distribuidora com pagamento dos contratos de compra e venda de energia. A discussão aqui é do enquadramento ou não no inciso 6º, inciso 18 da Resolução 63, que é de deixar de efetuar pagamento ou recolhimento na data do respectivo vencimento de qualquer das obrigações e aqui, inclusive, a compra de energia elétrica mediante contratos regulados. A tese da distribuidora é que esse contrato, por se tratar de um contrato bilateral, firmado com produtores independentes, não se enquadraria no conceito de contrato regulado. E a Procuradoria, ao longo do parecer 94 de 2014, desconstitui essa argumentação por entender que a distribuidora, por força do contrato de concessão, ela tem a obrigação de comprar energia pelo menor custo efetivo. Esse contrato, embora de natureza privada, é sim um contrato regulado, porque é um contrato que é considerado pela regulação econômica da ANEL no momento da fixação das tarifas, ele é incluído na parcela A, então não pode-se entender que um contrato regulado é exclusivamente sinônimo de CCAR, até porque essa resolução 63, ela é de maio de 2004, quando ainda não tinha sido celebrado nenhum CCAR, então tentar reduzir a expressão da 63 de contrato regulado para CCAR no âmbito do Sistema Interligado Nacional é totalmente inadequado. A citação de um chamado parecer da procuradoria em um processo judicial não é exatamente parecer, é uma petição, não pode ser entendido como parecer, mas são discussões completamente distintas. Uma coisa é a relação comercial entre a distribuidora e o seu gerador, que é de natureza privada, a cobrança se dá em ação bilateral, por óbvio o órgão regulador não é parte, nem pode, pela jurisprudência do STJ, não tem como integrar essa lide, quando muito pode fazer algum tipo de mediação, como foi a citação da petição da ANEL nesse processo. O que é diferente é saber qual a natureza jurídica desse contrato sob o aspecto da regulação. E esse é um contrato regulado porque ele é incluído na tarifa na parcela A. Quando a distribuidora tem um contrato de energia incluído na parcela A, incluída na sua tarifa, recolhe a tarifa do consumidor, mas por sua vez não faz o repasse para o seu comprador, isso é a caracterização precisa do artigo 6º inciso 18 da resolução 63, que é deixar de recolher os valores devidos a contratos regulados. Por essa razão, a procuradora afastou a argumentação da distribuidora nesse processo e entendeu caracterizada a infração, nosso parecer, portanto, opinar pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bom, preenchido os pressupostos de admissibilidade, passa a análise das razões recursais apresentadas pela Amazonas. Inicialmente, ela alega a anulidade do alto de infração por ausência de modificação para a definição dos percentuais aplicados da dosimetria e sustenta a recorrente que tem o direito de saber e entender o motivo que de estarem sendo consideradas exatamente essas condutas e esses valores percentuais e não outros. Não merece prosperar tal argumento. Conforme salientou a PREGE, a SFF analisou e pormenorizou os dispositivos normativos aplicados ao caso, bem como as condicionantes consideradas na fixação da multa. Tanto é que transcreveu o artigo 15 da resolução me atrai exatamente para mostrar quais as condicionantes foram ponderadas para fixar a multa. Além disso, não merece prosperar também a afirmativa de que a recorrente tem de que o período de faturamento da empresa utilizado no cálculo da multa está incorreto. Isso porque a SFF teve que considerar o faturamento até agosto de 13, uma vez que a constitucionária enviou ao anel o valor de faturamento correspondente ao mês de setembro, somente em 7 de novembro de 13. E no mérito, a Amazonas alegou que ainda não é considerada interligada ao SIM, pois estão pendentes os requisitos da portaria 258 do MME, bem como por ter dentro de suas obrigações a atividade de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Argumentou também que os contratos de compra e venda de energia elétrica ser celebrados com os PIS no ano de 2005 na modalidade de suprimento de energia elétrica para a área de concessão da distribuidora, sendo contratado livremente, respeitado as disposições da Lei 866-93. Isso alentou ainda que os contratos bilaterais de compra e venda de energia elétrica foram celebrados sobre o arcabouço legal dos sistemas isolados sem qualquer influência dos ambientes de contratação regulados e o livro instituído pela Lei em 10.848-2004. E, no seu entendimento, trata-se de situação específica dos sistemas isolados, onde os contratos são celebrados livremente para o suprimento de carga da área de concessão da distribuidora e que não tem respaldo legal à fiscalização realizada e à aplicação de penalidade por atraso no pagamento do suprimento de energia elétrica. E, de acordo com a recorrente, a resolução normativa 538-13 apenas autoriza a SAF que insira em seu cadáver de emprego os devedores de obrigações decorrendo de compra e venda de energia elétrica, seja na situação excepcional da Amazônia enquanto sistema isolado, seja no ambiente de contratação regulado ou livre. E, conforme destacou a PGE no artigo 6 da Lei Geral de Concessões, essa estabelece que toda a Constituição de Permissão pressupõe a prestação de serviço adequada e pleno atendimento aos usuários. E o artigo 6 inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor por seu turno considera como direito base do consumidor adequado e eficaz prestação de serviço público em geral. Destaque também a PGE que dentro dos princípios que norteiam a administração pública está o da supremacia de interesse público ou da finalidade pública que a Lei 978499 coloca como nos princípios de observância obrigatória para a administração pública. E, nesse sentido, mesmo em caso de comercialização de energia elétrica em constitucionário, permissionário e autorizado do serviço público atuando no sistema isolado, o interesse público deve suplantar o interesse privado. Isso significa que os agentes distribuidores de energia elétrica devem perseguir a modicidade do custo de energia elétrica, até porque a energia produzida por meios de usina termo elétrica, como é o caso da Amazônia, apresenta um custo superior ao da geração hidrelétrica por dependerem de combustível e fósseis, tal como óleo, diesel e carvão. Quando a distribuidora adquire energia, mas atrasa demasiadamente ou não efetua o pagamento junto às empresas geradoras, põe em risco a continuidade da prestação de serviços de forma adequada. Ademais, o contrato de concessão 20-2001 estabelece em sua cláusula quinta a obrigação da constitucionária de atender a todas as obrigações relacionadas à exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica. Portanto, o contrato de suprimento de energia, ainda que no âmbito do sistema isolado, ante seu próprio objeto e o interesse público a ele subadjacente, não está imune à fiscalização conforme bem esclareceu a PGE. No caso, sob exame, verificou-se que Amazonas deixou de honrar obrigações financeiras junto às empresas Rio Amazonas e Energia, Gera Amazonas geradoras de energia, Breitner Tambaqui, Breitner Jaraqui e Companhia Energet de Manauara. Não há dúvidas, portanto, que esse fato colocou em risco a continuidade de fornecimento de energia elétrica de forma adequada. Uma vez que as citadas empresas poderiam interromper a geração de energia, tanto é que atraiu a ingerência da ANEL no sentido de evitar possíveis danos à coletividade. Ainda sobre essa questão, a PGE acrescentou que o contrato de energia firmado pela distribuidora, no caso, pode ser considerado como uma vença decorrente da regulação a cargo da ANEL, a qual impõe em que a distribuidora atenda 100% de seu mercado de energia com energia comprada ao menor custo efetivo possível e que permite repasse integral dos custos com a aquisição de energia aos usuários finais. Trata-se assim nitidamente de uma contratação regulada, ao menos no que diz respeito às ações da distribuidora ao firmar e executar a vença. A infração aprontada pela SFF somente poderia ser elidida se a condicionária comprovasse que os fatos constatados não teriam ocorrido ou não estariam em desacordo com a legislação. O fato de a Amazonas ter efetuado o pagamento a posterior é válido e essencial para a prestação contínua de um serviço adequado, mas não exclui a penalidade prevista no artigo 6º, inciso 18 da resolução 63-2004, o qual estabelece que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de mudo do grupo 3, que seria deixar de efetuar pagamento do recolhimento conforme o caso na dada respectiva vencimento de qualquer das obrigações ou encargos relativo à compra de energia elétrico mediante do contrato regulado ou oriunda da ITFUB nacional. Quanto à conversão da multa em advertência, no entanto, verifica-se que o preio não pode ser atendido, visto que não preenche os requisitos constando no artigo 8º da resolução 63. Isso porque as consequências decorrentes do não pagamento dos encargos setoriais não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo. Afinal, repito-se, os consumidores da Amazônia correram risco de ficar sem energia, haja visto que esta não estava efetuando o pagamento da compra de energia junto a alguns geradores. Quanto ao pedido de cálculo da multa sobre a parcela B da tarifa, deve ser indeferido por carença de fundamentação jurídica. De fato, conforme bem observou a PGE, é o único limite previsto na Lei 9.42796 para fixação de multa aos condicionários permissionários autorizados na instalação de serviços de energia elétrica é de 2% do faturamento, não fazendo qualquer distinção, por exemplo, entre os valores utilizados para o pagamento de energia elétrica adquirido dos geradores pela distribuidora, ou seja, a parcela A, daqueles valores arrecadados ativos de taxa de retorno de investimento, ou parcela B. E, ademais, o parágrafo primeiro do artigo 14 da resolução 613 define claramente o que é faturamento para fins de aplicação de penalidade de multa, o que afasta a alegação da concessionária de que haveria uma ausência de uma definição específica nesse conceito. Quanto à dosimetria, não obstante a infração ter sido devidamente caracterizada, entendo que a dosimetria aplicada para o cálculo da MUT deve ser revista. Isso porque a Amazonas, após ter sido notificada pela SFF, realizou a reunião em 26 de agosto de 2013 com os representantes de todos os PIS objetivando equacionar a dívida pendente. Em 3 de setembro de 2013, enviou a carta a todos os credores se comprometendo a efetuar um pagamento de 80% do débito em até 5 dias úteis e o restante em até 30 dias a contar do pagamento da parcela anterior. E com efeito consta nos autos a carta 189 de 13, de setembro de 13, endereçada da SFF, por meio da qual a Amazônia relata as providências tomadas e os comprovando de pagamento efetuado. Em outras palavras, a concessionária atendeu a determinação da SFF no sentido de tomar as devidas providências para tornar adimplente e encaminhar o respectivo comprovante. Apesar de não afastar a infração, o fato de a Amazonas ter buscado equacionar sua inadimplência tão logo foi notificada merece ser considerado como atenuante. Assim, considerando que o valor máximo da multa para a infração do Grupo 3 é de 1%, e levando em conta o valor máximo de 0,2 atribuído pela SFF para cada uma das condicionantes constantes no artigo 15, tem-se que aí no caso, quanto à abrangência e à gravidade, no caso da abrangência, o valor original era o 0,25. A gravidade era 0,25 também, ou, era 0,1, desculpe. Eu reduzi ela em função dessa proatividade da empresa após ela ter recebido a notificação e ter feito o pagamento. Quanto aos danos para o serviço do usuário, como não teve danos e ela havia aplicado 0,25, eu zerei, porque não teve dano para a conectividade, ela tomou providência e não teve nenhum dano. E a existência de sanção em recuíble já era 0 mesmo e ficou 0. Então, concluo, portanto, que à luz dos princípios da proporcionabilidade e razoabilidade, a dosimetria a ser aplicada deve ser revista para 0,05 do faturamento, considerado de pouco mais de 1 bilhão e 600 mil, o que resulta em uma multa de 814.558,55 centavos. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Amazonas em face à aula de infração 1.010 da SFF de 2013 e por conseguinte, reduzir a penalidade de multa aplicada para 814.558,55 centavos, valor ou esse que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão. Doutor Juroso, eu tenho duas observações aqui a fazer. Primeiro, reforçar o que o senhor diz no parágrafo 22 do seu voto, que é quando, me permita aqui repetir, quando a distribuidora adquire energia, mas atrasa demasiadamente ou não efetua o pagamento junto às empresas geradoras, põe em risco a continuidade da prestação do serviço de forma adequada. De fato, a agência tem que estar vigilante para coibir que ocorra um inadimplemento nas transações do setor elétrico. Agora, eu tinha duas ponderações aqui no que diz respeito à dosimetria. Eu estou entendendo aqui que a multa, como não especificou ponto a ponto a atribuição de um percentual, o diretor, o relator, está fazendo o que a gente tem feito aqui no colegiado e atribuir 25% para cada item, para a abrangência. Não, ele já estava assim. Ah, ele já estava assim. A abrangência, gravidade, dano e existência de sanção irrecorrível. Isso. Então, eu vou repetir. No original, eu não repliquei o que estava no autoinflação. Então, para a abrangência, no autoinflação original, está 0,025. No caso da gravidade, estava 0,1%. Nos danos para o serviço do usuário, 0,025. Na vantagem, é que eu nem citei aqui, já estava 0, tá? E a existência de sanções anterior, era 0. A SFF, ela põe 0,2 para cada um, para compor um 1%. Então, do 0,2 ele faz a graduação de cada item. Não sei se você... Sim, a abrangência era 0,025 e a gravidade original era 1%. Aí foi 0,1. 0,1%. Do máximo de 0,2. na abrangência, já está considerado de forma adequada o universo e na de implante só são esses contratos de distribuidoras termoelétricas. Não todos os contratos de aquisição de energia. Você já está refletindo o percentual adequado. Como ela poderia considerar até 0,2, lá na... Se você observar no item 37, quando fala, a SFF poderia até 0,2 para cada um dos pontos, dos condicionantes. Então, no caso de abrangência que ele podia até 0,2, ele considerou 0,25. Então, não era todo o universo, era um universo um pouco menor. E isso eu mantive porque a abrangência é essa mesmo. No caso da gravidade que ele podia até 0,2, ele colocou 0,1, ou seja, 50%. Então, ele considerou extremamente grave. Eu entendi que por ele ter já pago após receber o termo de notificação antes do alto de infração, eu entendi que poderíamos ter reduzido um pouco isso aí, ou seja, um quarto desse valor. É nesse outro item, Juros, é que vai minha observação. Eu concordo, a empresa foi diligente, acho adequado o encaminhamento, isso aí foi repercutido na gravidade. E tem outro ponto, esses contratos, pelo que depende aqui do voto, são contratos com térmica a óleo. Exato. Então, isso é parcelado à empresa. Então, a empresa não pode reter esse valor, porque ela recolhe na tarifa com esse carimbo. E tem o repasse das cotas da CCC também, não é isso? Aí, o que se pergunta, foram repassadas essas cotas no momento adequado? Ou seja, a empresa não pagou, ela recebeu a cota e atrasou, ou ela atrasou porque não recebeu a cota no momento adequado? Bom, isso não, eu não tenho como responder nesse momento. Será que o pessoal da fiscalização sabe responder? não foi? Bom, se bem que você já refletiu bem uma redução, mas é um ponto que até a fiscalização fique atenta, porque tem que avaliar se também houve o pagamento das cotas no momento adequado. Quem não a vendo, isso não justifica, mas é um ponto aqui que deve ser refletido na dosimetria. mas... Veja se eu entendi a sua dúvida, porque para a grande maioria dos produtores independentes, o pagamento da participação lá da CCC que você está se referindo, ele é pago diretamente ao produtor independente, para a grande maioria. Pode ter um ou outro caso. Ele passou pela distribuidora? Nesse caso, eu não sei se passou. Também não sei, entendi, senador, porque a grande parte de fato não tem sido feito o repasse nas datas adequadas, pelo menos no atual momento, mas pelo menos a grande parte dos produtores independentes recebe diretamente do fundo CCC, não passa pela distribuidora, no caso da Amazônia. Nesse caso aqui, eu não sei se esse contato tem um ou outro contato lá que tem uma característica realmente feita. Não, não, vai não correr o risco da abrir tributação nesse caso. É, mas é um ponto que tem, não sei se esse é o caso específico, mas já analisei na qualidade de relato outros casos que o atraso, ele se dava pelo atraso no repasse da cota da CCC. Agora, André, se tivesse tido, vamos partir do princípio que esse recurso passaria pela distribuidora e tivesse atrasado, eu tenho certeza que ela teria feito essa alegação que ela não pagou porque não tinha recebido. Ela não pontuou esse argumento na justificativa. nada disso. E, com certeza, seria um argumento muito forte. Eu queria destacar três pontos. O primeiro, a atuação da SFF, foi dirigente no momento que identificou essa inadimplência pela distribuidora. O outro aspecto é a iniciativa também da distribuidora. No momento que foi notificada, ela prontamente trabalhou no sentido de equacionar a dívida, reunindo os produtores independentes e, consequentemente, tendo equacionado o pagamento. E o terceiro aspecto foi a avaliação do diretor-relator. Eu acho que esse atenuante foi importante. Quer dizer, foi didático, a SFF atuou, a empresa respondeu e, consequentemente, essa resposta da empresa ensejou numa reavaliação das penalidades aplicadas pela SFF no sentido de reduzir a penalidade. Então, esses três pontos eu acho que merecem o destaque da nossa parte. Eu também entendo, até o representante da empresa na sua sustentação fez menção a um processo que eu relatei há algum tempo. Falava lá na questão da mediação. Eu não lembro do processo, eu acho que foi extraído, talvez, uma menção sem contextualizar de maneira completa, porque eu não penso daquela forma, nunca pensei e continuo não pensando. Eu acho que qualquer pagamento de uma obrigação intrasetorial, esse é o pressuposto, é o pilar do modelo do setor elétrico que haja um fluxo regular dos pagamentos. Como aqui foi mencionado, isso faz parte da parcela A, que é incluído na tarifa que o consumidor paga, evidentemente, a empresa arrecadar esse valor e não repassar para qualquer um credor de uma obrigação chamada intrasetorial, aí não são só os encargos, compra de energia certamente está nesse rol, eu acho que não deve ter tolerância, eu acho que a fiscalização agiu corretamente e tem que ser assim. Eu acho que a cadeia e o caixa arrecadador do setor elétrico é a distribuidora e toda a cadeia ela precisa ser adequadamente alimentada com seus pagamentos até para reduzir o risco e, por via de consequência, o custo no princípio da modicidade tarifária. Então, eu acho que a fiscalização está correta, deve existir, entendo que cabe sim aplicar a sanção por não ter pago na data correta, na data pactuada, na data contratual e, certamente, como destacou o procurador, é um contrato sim, regulado, até porque se ele não é aprovado previamente, ele é registrado porque ele impacta na tarifa. Então, e, de fato, tudo bem, eu compreendo que essa concessionária tem lá o desafio dela, as dificuldades da Amazonas, mas isso não pode credenciar que ela não honre com seus compromissos da cadeia setorial, como eu mencionei. Então, também concordo que o fato de ser notificada e ela ter prontamente providenciado o pagamento, é claro que o ideal é que ela fizesse antes de ser notificada, ela tem que cumprir a obrigação dela. Mas é claro que eu acho que isso pode ser considerado um atenuante, sim, porque se ela regularizou prontamente, como foi mencionado, considerar isso no processo punitivo, que, pelo que eu entendi que o relator comentou, isso ela fez antes da própria emissão do alto de infração, entre o termo notificação e a aplicação do AI. Mas, assim, compreendo que em sendo obrigação intersetoral, está sujeito à fiscalização, taxa sujeita às sanções, como o enquadramento foi feito e o procurador também assim entendeu, e eu acho que a dosimetria aqui foi revisada, também concordo com essa revisão, e aí é uma escolha, claro que a dosimetria não é uma coisa assim muito objetiva, mas o fato de ter regularizado, eu acho que é um atenuante que deve ser aqui considerado. então, eu reforço que não são só os encargos, qualquer obrigação intrasetorial, esse é o processo, quem conhece o setor elétrico de longa data, como eu conheço, sabemos que naquele modelo que exauriu lá, que levou uma situação absolutamente insustentável, com a lei 8631, exatamente para interromper e modificar o modelo que estava falido, porque havia uma inadimplência generalizada. Então, eu acho que aqui no modelo atual, não deve mesmo ser tolerada nenhum tipo de inadimplência que não, se não coloca realmente em risco toda a cadeia, como eu já comentei. Então, eu acho que está correto a atuação da fiscalização, eu não tenho nenhum reparo a fazer. Eu acho que era importante ressaltar a diligência da SFF, tão logo ela observou que estava inadimplente em junho, abril a junho, de 13, em agosto de 13, ela fez a fiscalização, notificou a empresa em agosto e já em outubro ela já fez a aplicação do autoinflação. Isso mostra que é importante a fiscalização ser forte e à época, porque fez com que a empresa tomasse providência rapidamente também, e estancasse esse problema. Porque, às vezes, a gente vê alguns processos de fiscalização que demoram dois anos, três anos, quer dizer, aí você perde, às vezes, até o cunho educativo daquele autoinflação. Então, eu acho que isso foi muito importante o que a fiscalização fez. juroso, até reforçando aqui no seu próprio voto, que já li o parágrafo 22 da menção do relator, que quando a empresa, uma distribuidora atrasa o seu pagamento, é que nas duas vertentes, a aquisição de energia, ela compromete, é o que o relator coloca, ela põe em risco a continuidade da prestação do serviço adequado. E quando ela atrasa o recolhimento dos encargos, ela põe em risco a execução da política pública. Então, é o papel da agência, da área de fiscalização, estar atenta, atuante, e nesse caso, assim como os demais diretores ressaltaram, também de reforço a diligência, porque uma vez identificado, já no momento seguinte, já houve a notificação que permitiu esse reparo no menor tempo possível. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Amazônia, distribuidora de energia S.A., em face do AI 010.010, 2013, de 16 de outubro de 2013, e, por conseguinte, reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 814.558, valorista que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Próximo vídeo.